Eu sou Deus Que deu ao homem o direito de viver Tenho livre arbítrio para ele escolher Entre o bem e o mal Tudo na esperança de colher Um amor leal Eu sou Deus Que viu o homem corromper seu coração Escolhendo caminhar na perdição Se afastou de mim Um homem que criei com minhas mãos Então me arrependi Sou Deus Para sempre eu serei Um eterno amado rei Por todos adorado Sou Deus Todo aquele que salvei Pois comigo levarei Para ser justificado Eu sou Deus Eu sou Deus Escolhendo caminhar na perdição Se afastou de mim Um homem que criei com minhas mãos Então me arrependi Então me arrependi Para sempre eu serei Para ser justificado Um eterno amado rei Eu sou Deus Deus adorado Deus adorado Sou Deus Todo aquele que salvei Pois comigo levarei Para ser justificado Para ser justificado